Sempre quando olho o horizonte, Fico observando o ar. Vareando toda a natureza, Enquanto a beleza tem o ar. Quando a nuvem logo cai a chuva, São fontes da vida que Deus dá. São tantas maravilhas, Que Deus põe em nossas vidas, Sem nada de nós cobrar. São tantas maravilhas, Que Deus põe em nossas vidas, Sem nada de nós cobrar. Deus é maravilhoso, Não se pode desistir. Deus é maravilhoso, Não se pode desistir. Jesus Cristo está voltando, Toda a igreja está orando, Para Jesus Cristo agir. Deus é maravilhoso, Não se pode desistir. Deus é maravilhoso, São fontes da vida que Deus dá. São tantas maravilhas, Que Deus põe em nossas vidas, Sem nada de nós cobrar. São tantas maravilhas, Que Deus põe em nossas vidas, Sem nada de nós cobrar. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Não se pode desistir. Deus é maravilhoso, Não se pode desistir. Deixa esse mundo perdido, Abre o coração ferido, Jesus Cristo está aqui. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Não se pode desistir. Jesus Cristo está voltando, Toda a igreja está orando, Para Jesus Cristo agir. Jesus Cristo está voltando, Toda a igreja está orando, Para Jesus Cristo agir. Jesus Cristo está voltando, Toda a igreja está orando, Para Jesus Cristo agir. Obrigado.